Era aqui a minha câmera? Eu não lembro. Ué, esse meu bico. Ok. Espera aí. Pô, minha mão tava suja no Nescau, mano. Eu estou chegando no Nescau. Home. 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 Vamos lá. Agradecível Agradecível Vai com o bloco, e o que é o jato? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que não vai ter nenhuma... Não vai ter nenhuma vidinha pra mim, não? Realzinha, realzinha? Aí me quebrou, né? É, eu acho que não... Acho que eu mamei grosso. Só tem municípios. É? É isso aí que o jogo... Ah, tem uma ali, ó. É isso aí, Ravani. Joguei bem. Joguei bem. Joguei bem pra caralho. Vamos. Vamos. Já vimos que parkour não é o meu forte, né? Calma aí. É... O jogo tá bugado, eu acho, velho. Que merda de salto, cara? Porra! Calma no cu. Pera aí, agora vai. Agora eu tenho fé. Na moral. Na moral. Não, agora... Chega de piada. Tá um inferno já. Tá foda. Tá foda. Obrigado, Brasil! Meu Deus do céu. Eu... 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 O que é isso? O que é isso? É a melhor arma que eu tenho de longa distância e a pistola, né? O que é isso? 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 Porra! Diabo! Tá. Safe, eu diria. Perdi muita coisa, a gente acabou de começar, basicamente. No jogo. Perdi muita coisa, a gente acabou de começar, basicamente, a gente acabou de começar, basicamente, a gente acabou de começar, basicamente. Perdi muita coisa, basicamente. You will not get away with this. Perdi muita coisa, basicamente. Tá foda De ver vocês Tá bem foda assim, Ju Qualquer item que era R, né Eu tentei usar o Egg E usar outro botão E agora vamos Subinte Eu acho Alô, senhores E aí E aí E aí E aí E aí Ok. 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 Eu vou, hein. Eu vou. Eu vou. O Brasil não quer me ensinar como jogar aqui. O que eu tenho que fazer ali? Não vai. Que merda é essa, porra? O que eu tenho que fazer nesse caralho? Eu vou. Eu vou. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, porra. Eu não sou inteligente, senão. Ok, calma. Eu vou. E lá vamos nós. Vai tomar no cu Que Nos? Eu. Eu não sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Ok Alright I'm hitting Woo 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 The setbacks are sleding, I will succeed E aí, mano? Não! Ok. Eu busco outra alavanca, será? Não! Não! Oh! É ok. É... Ah! Oh! E aí, qual que é o objetivo agora? Ah! Ué! Oh! Não! Será que estou perdido? Ah! 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 Ok! Valeu, Kuhai! Eu disse que obrigado pela sua reação de dois meses. Seja bem-vindo, meu fofo. Vamos juntos. Caralho, que merda que eu tenho que fazer, velho? Eu não sinto remorso. Eu acho que estou perdido. O que merda que eu tenho que fazer? Não, agora é real assim. Real. Ué, só tem uma saída, velho. Será que em alguma estante tem uma passagem secreta para um pirulito? True! Ah, perdido eu tô... Mano, curva. Espera aí, chat. Tinha uma lança. Lança e visto. Perda. Toma. Jogo? Eu tô meio que preso. Vai me falar que esse aqui é o fim do jogo. Não tem nenhum buraco no chão. Chat, eu não sei o que eu vou fazer. Alguém pode, por favor, olhar aí na internet e olhar pra mim? Porque assim... Eu não quero ficar pegando spoiler direto. Eu só queria mesmo... Poder ficar preso em jogo. E não tem nada pra fazer aqui. Tô bem no finalzinho do jogo, mas assim... Cara... Eu também terá esquecer. Tô procurando, valeu gente Porque assim, eu não faço ideia do que fazer Eu já chequei todas as salas mais de duas vezes possivelmente Não tem nada pra mim As luzes vermelhas também não indicam nada Cara, tudo me indica que seja a sala da alavanca Mas já puxei ela E não tenho o que fazer mais aqui No vídeo que vi, o cara andou naquela sala anterior E tinha uma saída do nível Tá me falando que eu entrei aqui, tipo, não era pra entrar aqui? Não era pra eu estar aqui? Eu entrei, tipo, na backrooms do bagulho Mas que legal, né? Jogo sem eu bugando, não sou eu bugando, né? Legal, hein? Bacana Oh, mas Jogo Não, não Peraí, peraí, peraí Isso aqui... Isso aqui é meme? Isso aqui é meme? Se você entrar no portal, você não sai mais, irmão Você... Ou é um softlock Ainda bem que eu tinha save, né? Caralho, Jogo Vambora, porra Não, porra Aqui foi sacanagem, porra Ali foi sacanagem pra caralho Ok Obrigado aí, quem ajudou? Eu morro? Não Sempre interessante saber É... É... Olha o Ban... Otário, ruim, horrível Vai, manda a teta aí pra você ver se você não é bonita Ai, aqui vai ser um puta do ombreu Eu tenho pronta Eu sou pronta Não Eu sou pronta Não Eu sou pronta Não Não Eu sou pronta Isso aqui tem Não Mas Que O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?